A parentada está aqui desde o Natal, já não tenho o que conversar, muito menos o que comer, nem o que beber. É, hoje vamos falar de coisas que acontecem no ano novo na colônia. Essa roupa aqui, todo tipo né piá. Não, peguei emprestado né piá, quer comprar o que homem? O cara sai em junho com isso aqui na rua, vou chamar o cara de pai de santo, açougueiro. Começa que os donos da casa quase se matam para arrumar as coisas. Aí os parentes vêm, não trazem nada, não ajudam em nada e ainda reclamam da marca de cerveja. É gente dormindo em tudo que é canto da casa. Os parentes vêm uma semana antes do Natal e vão embora uma depois do ano novo, ou quando termina a comida. Os pés de fruta, não sobra nada em cima. Levam embora mandioca, batata, falam que a colônia é uma maravilha. Mas só vem nessa época do ano né. As comadres fofoqueiras ficam reparando quantos carros tem na casa dos vizinhos, daí elas falam. Claro que aqueles ali debaixo depois reclamam que nunca tem dinheiro. Também gastam tudo em festa. Sabe uma coisa que é difícil tu achar na casa dos colonos nessas épocas? Lugar para sentar. Aí um senta num canto, outro nas escadas, os nenos em cima de uma lata para ficar nas alturas das mesas. Outro num estoco, um na caixa da lenha, outros almoços sentados no chão com o prato no colo. É gente para tudo que é lado. Na semana do ano novo tem que carnear um porco, porque tem que comer cabeça de porco que ele fuça para frente. Aí já começa o griteiro. Do porco e dos parentes. E dos parentes que são porco também. Ano novo é época da nona puxar as compotas. De figo, de pêssego, de pepino. Colono que não faz compota não é colono. E sem faladas, uva passa e fruta cristalizada. Mas eu pergunto, quem que gosta disso aqui? Quem que um dia na vida falou, olha, se tu não botar uva passa eu não vou comer. Uma dica, não perde tempo botando, que eu não perco tempo tirando isso aqui. A nona obriga todo mundo a comer lentilha e guardar três para fazer pedido. Aí um colono dá uma reclamada. Esses perus de mercado é puro hormônio. Aí acabam de comer a sobremesa. Pudim, sagu e chico balanceado. E os velhos se tratam de jogar baralho. As comadres vão lá para fora e as hortas e as flores. Na colônia não espera até meia noite para comer. Até porque as pesadas querem ir nos bailões que tem em uma comunidade perto. E a nona não pode comer tarde porque senão depois não consegue dormir. Uma coisa é certa. Vai ter um gaitedo e um tocando violão até de manhã cedo. Aí eles começam a cantar. Sempre tem uma tia solteirona que vai ficar bêbada e começar a chorar. Tem um tio que vai ficar bêbado. A mulher vai ficar brava e vai querer ir embora. Esse tio bêbado é o que vai se inventar de largar foguete e vai dar merda. Sem contar que assusta os cachorros. Aí eles entram em casa. A nona já fica brava e começa a berrar. Vai ter uma tia fazendo promessa para emagrecer. Outra tia vai estar fazendo simpatia para arrumar emprego. Sabe o que tu faz? Um currículo. Eu te pergunto, como é que faz a simpatia de pular as ondinhas na colônia? Açude, vale? Aí sempre tem um tio que toma um trago daqueles. No outro dia ele acorda reclamando que foi o tempero do porco. De manhã cedo no outro dia, as piazadas vão dar bom princípio de lano para ganhar umas moedinhas. Sabe outra coisa que eu tenho raiva? Daqueles parentes que trazem aquelas champanhas grandonas de 5 litros e não conseguem tomar 3 gole. Até porque é ruim que é o diabo. Sabe outra coisa que eu odeio? Quem bota maçã na maionese. Não mistura. Para! Sempre vai ter um tio para fazer aquelas piadinhas engraçadas do pavê ou para comer. Outro que vai dizer, faz um ano que não tomo banho. Aí as tias começam a disputar quem fez a melhor sobremesa. Aí no outro dia, de vídeo que sobrou, botam uns potes de sorvete e cada um leva um pouco embora. E aí? Como é que é o ano novo aí na tua casa? Comenta aqui e compartilha esse vídeo. Não esquece de marcar a aparentada. Um abraço, Badim. Feliz ano novo e fiquem com Deus. Tchau, tchau!